Quantas vezes eu pensei que fosse forte e sábio pra resolver Meus problemas que sufocam minha alma e me faz tanto sofrer Tudo que eu planejei deu tudo errado, quantos erros, tantos planos, fracassados O que me resta é dobrar os meus joelhos e chorar os pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada, mas que tudo Ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé, eu tenho esperança, quem espera do Senhor sempre alcança Porque quando creio, te ciúme e lhe chora, Deus ordena a vitória Aleluia, amados queridos do Senhor, a paz do Senhor Jesus Jesus, estamos aqui no Ore Comigo, a sua campanha no Salmo 91 Esse cantor aí irmãos, o cantor Ananias aqui da cidade de Mossoró Um colega nosso do rádio também, ele trabalha no rádio, evangélico há muitos anos Acho que até desde que nasceu o Ananias evangélico Ele tem hinos maravilhosos e dentre os hinos que ele tem, ele tem um hino chamado Não posso te deixar, Jesus, que é um hino muito pedido pelos irmãos Os irmãos gostam muito desse hino dele É esse hino aqui, cadê? Não posso te deixar, Jesus Olha, olha como é bonito Esse hino é o preferido da Idelci Rodrigues, lá de Londres Ei Idelci, toda vida que eu escuto esse hino, só penso em você, Idelci É, lembro de você o tempo todo, só escutar esse hino, já fico lembrando aí de Idelci Rodrigues E do irmão Michael, que carinhosamente nos hospedou lá em Londres Eita Deus Olha que letra linda Presta atenção a letra como é verdadeira Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi me deixar Mas tu fosse me buscar Não posso te deixar, Jesus Muito lindo, né? Mas nós estamos hoje, amanhã nós vamos fechar essa campanha, né? Amanhã E na próxima semana, com a permissão de Deus, nós vamos voltar com a Clínica da Alma Pelo menos umas três vezes por semana Para atender os inúmeros conselhos que têm chegado Especialmente os conselhos através do e-mail Pastorchicochagas.gmail.com Tudo minúsculo Pastorchicochagas.gmail.com Chico com CH e Chagas com CH Amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre Hoje eu falei, não sei se vocês viram no culto do Lá de manhã O desabafo de duas mães Todas duas falando sobre seus filhos Uma O filho preso, né? E outra O filho nas drogas também O que estava preso, ela estava presa por causa das drogas E outra falando sobre o filho nas drogas E também Que estava roubando muito E vivia Ameaçado de morte Né? E naqueles momentos ali Que a gente estava aconselhando ela Eu estava pensando Como sofrem as mães É por isso que nós fizemos essa campanha, irmãos A Terminando Amanhã Uma campanha para orar pelas famílias Porque, olha É uma luta muito grande A luta da mãe Eu me lembro Uma senhora Já tem muito tempo Ela não liga para mim Eu não sei nem o que aconteceu com ela Essa senhora Ela ligava para mim E ela dizia assim O que é que eu faço, pastor? Pastor, me diga Pelo amor de Deus O que é que eu faço? Ela estava falando Dos filhos dela Que viviam nas drogas Então ela dizia O que é que eu faço, pastor? Me diga Pelo amor de Deus O que é que eu faço? Eu ficava morrendo de dó dela Ela falava dos filhos dela Que maltratavam ela Falava dos filhos Que não tinham compromisso Com a igreja Ela sofria muito E eu estava ensinando a ela E eu estava ensinando a ela Que era uma batalha espiritual E batalha espiritual A gente vence com a palavra de Deus Se você vê aqui Quando Jesus falou em João 16,33 Ele dizendo Eu disse essas coisas Para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo, tenham ânimo Eu venci o mundo Que recado é esse? Era Jesus dizendo que Ele venceu o mundo Porque ele era obediente A Deus Ao seu pai Ele venceu o mundo Porque ele buscava orar Sempre Jesus estava orando Aí aqui em 1 João 5 Versículos 4 e 5 Ele diz O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Essa palavra é uma palavra Para a gente entender Irmãos Que não tem outro caminho Para vencer as batalhas da vida Se não for com Deus Porque não existe Não existe As pessoas que caminham sem Deus Elas sofrem muito E não conseguem resolver nada Já veja que As drogas estão como nunca Nunca na história da humanidade Teve tanta droga Como tem agora Olha aqui a palavra Não se perturbe o coração de vocês Creiam em Deus Creiam também em mim Jesus falando em João 14 Lucas 24 38 Ele disse Ele lhes disse Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas No coração de vocês? Em Tiago 1 6 Ele diz Peça porém com fé Sem duvidar Pois aquele que duvida É semelhante A onda do mar Levada e agitada pelo vento E Hebreus 11 Codular Aí onde está A fé é você crer no invisível Você crer naquilo que você acha Que nunca teria solução Isso é a nossa fé Nós buscamos a Deus Acreditando que ele vai resolver A situação Porque outros não resolvem Não existe pessoas Para resolver a situação Se não for Deus Se Deus não estiver no negócio Não tem quem resolva Você pode botar na melhor clínica Existem as clínicas Que é clínica de tratamento Involuntário Aqui em Natal Na capital do estado Rio Grande do Norte Tem uma que cobra 7 mil reais por mês Eu não sei se é 7 mil É 7 salários Eu sei que tem a ver 7 E na nossa igreja Vinha uma mãe Sempre muito preocupada Com um filho Que o marido Trabalhava feito louco Para pagar essa clínica lá Como é que funciona? Essa clínica As pessoas vão para lá Querendo ou não querendo Quando a família assina Autorizando Eles vêm Botam a camisa de força Na pessoa E levam na marra E lá é como uma prisão A pessoa mesmo que queira sair Não sai Durante esse período Que essa senhora Frequentou nessa igreja Ela já estava com Três internação Desse filho lá Quando ele saia Voltava com as drogas É uma luta É por isso que a palavra De Deus diz Se o filho de Deus Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Essa palavra De Mateus 6.33 Deixa eu ver se é isso mesmo Essa palavra É uma palavra Fiel Porque Se Jesus Não nos libertar Nós não seremos livres Acho que é João Não me lembro bem João Deixa eu ver aqui Aqui olha Mateus 6.34 Diz Não vos inquieteis Pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Basta a cada dia O seu mal Né Aqui está falando Exatamente Que Se nós Nos preocuparmos Não é Nossas preocupações Que vai resolver A situação Não é Não é Nossas preocupações É João 8.36 Está aqui João 8.36 A palavra diz Se pois o filho Está falando Filho de Deus Você veja que filho Está com F maiúsculo Se pois o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres João 8.36 Então Tratamento Isso é só paliativo Se não tiver Deus Nada vai se resolver Nada vai funcionar Você pode botar Na melhor clínica Com os melhores médicos Melhores psiquiatras Não vai adiantar Só adianta Se Deus Estiver na história Se Deus Estiver na história Vai funcionar Então Nós vamos Orar agora E vamos Orar Para Deus Libertar Vamos Orar Para Deus Tocar os Corações Vamos Orar Dizendo Para Deus Senhor Nós sabemos Que não existe Liberdade Sem a tua Presença Nós sabemos Que não existe Ninguém Que é Verdadeiramente Livre Se não For liberto Pela tua Mão Poderosa Hoje Nós queremos Orar Pelos Filhos Que estão Nos vícios Vício Das drogas Da bebida Vício Do pecado Da promiscuidade Sexual Tu sabes O quanto Os pais Sofrem As mães Sofrem Com seus Filhos Vivendo Fora Da tua Presença Paizinho Querido Deus Amado Olha Para teu Povo Deus Tem misericórdia Do coração Das mães Que sofrem Tanto Dos pais Dos familiares Quantos Jovens Não estão Morrendo Se acabando Deus No vício Simplesmente Deus Porque está Distante De ti Mas o nosso Pedido Paizinho É para que o Senhor Traga Para perto Do senhor É para que o Senhor Faça uma Obra Na vida Deles Pai Tu sabes O que é Sofrer Pois o Senhor Viu Jesus Sofrendo Na cruz E a tua Palavra Diz que o Senhor Não aguentou Ver Pai O Senhor Virou O rosto Então tem misericórdia Das mães Dos pais Que não estão Suportando mais Ver seus filhos Sofrendo No mundo Das drogas Dos vícios Na escravidão Do pecado Porque somente Deus A tua mão Poderosa Pode livrá-los Dessa situação Abençoa Pai Determina Teus anjos A guarda Dos filhos Que o Senhor Nos deu A proteção Santa Senhor Senhor Tem misericórdia Da mãe Que já Não consegue Dormir Direito Do pai Que já Não vê Seus filhos Pai Prosperando Crescendo Senhor Estende A tua Mão Santa Sobre as Famílias Que estão Sendo Dilaceradas Pelas Drogas Pelos Vícios E o inimigo Deus Está ganhando Terreno Mas o Senhor Pode colocar Um ponto Final Em tudo Isso É Deus O Senhor Pode O Senhor Pode Deus Determinar Que o teu Povo Seja Liberto Que Esses Jovens Sejam Libertos Que As Famílias Sejam Libertas Para Glória Do teu Santo Nome É Que Nós Pedimos Meu Paizinho E Agradecemos Em nome De Jesus Amém Muito Bem Amados Fiquem Na Paz Amanhã Nos Encontraremos Novamente Nesse Horário Para Fechar Essa Campanha Em nome De Jesus Deus Abençoe Inscreva-se No Canal Marque O Sininho Dê O Joinha E Compartilhe Este Canal Com Outras Vidas Para Que Outras Vidas Possam Ser Alcançadas Pelo Poder Da Palavra De Deus Deus Abençoe Em nome De Jesus Amém